Fala aí galera, bem-vindos a mais um pós-jogo no canal Teclas Daniel, vamos repercutir essa vitória do São Paulo no finalzinho Um jogo que o torcedor do São Paulo certamente fica a pé da vida e ao mesmo tempo fica feliz, aliviado no final do jogo São Paulo conseguiu a virada no finalzinho de novo aí, buscando na raça, o São Paulo tem as suas limitações galera A gente vê muito isso, as insistências ali em cruzamentos, mas o ponto positivo de se destacar é que os caras estão tentando buscar o gol Tentando ganhar a partida e isso é de enaltecer, é de enaltecer essa postura aguerrida que o São Paulo está tendo O São Paulo tem um volume de jogo muito bom ali durante as partidas Mas falta ali aquela qualidade, aquele último passe um pouco mais preciso E ali no meio da insistência, do abafa, o São Paulo conseguiu virar um jogo que estava bem difícil Vamos comentar bastante com vocês, deixa o likezão, se inscreva no canal Um recado rapidinho aqui para vocês, da Finish Games, a melhor loja de games da Santa Efigênia Para quem quiser trocar o seu game por um outro, a Finish Games aceita o seu game também de uma forma de entrada Então entre em contato lá com eles, vou deixar os links no primeiro comentário fixado do vídeo A melhor loja de games, recomendo para vocês, é a Finish Games Pessoal, vamos lá mano O jogo, o resultado muito bom, resultado importantíssimo aí para dar um pouco mais de tranquilidade e alívio Mas não pode deixar de falar do primeiro tempo que foi feio Um primeiro tempo muito fraco do São Paulo Um chute a gol pessoal, um chute a gol o São Paulo conseguiu ali no jogo E o restante foram oito no total, tá? Um chute a gol que foi a defesa do goleiro da ponte Mas o restante foram bolas travadas ali no momento do chute O São Paulo está tentando chutar algumas bolas E não é de hoje, desde o jogo passado também você pega isso É só bloqueio Porque os caras estão todos atrás E o São Paulo talvez um pouco mais afobado Tenta finalizar de qualquer jeito e tal Mas tem muitas bolas travadas no momento dos chutes do São Paulo E isso não foi somente hoje, tá? Ó, os números do primeiro tempo O São Paulo chutou oito contra três da ponte E a posse de bola, 78 do São Paulo Com 22 da ponte preta O São Paulo praticamente teve mais posse de bola ali Conforme os números Mas isso não se transformava em algo perigoso aí contra a ponte, né? Então o São Paulo, muito tempo com a bola Mas não conseguia aquele último passe melhor E toda hora cruzamento E como eu disse, a vitória hoje deixa a gente feliz, né, cara? Deixa a gente aliviado Só que tem alguns pontos que a gente vai chegar em alguns momentos daqui do pós-jogo Que precisa ser destacado e não pode passar despercebido, tá? E falando um pouco mais ali da partida É... Só pegando aqui, pessoal, o início do jogo, né? Com 15 segundos de jogo O Reinaldo já errou um passe Ali você já viu ali que o Reinaldo não estava naqueles dias Galera, hoje o São Paulo insistiu demais pela direita com o Igor Vinícius Eu não sei se isso foi um... Deve ter sido, com certeza, um pedido do Rogério Senne Mas pra mim foi uma insistência... É... Exagerada Toda hora o São Paulo indo pela direita Não sei se vocês repararam pra quem viu o jogo Toda hora o Igor Vinícius O Igor Vinícius hoje era lateral direito do São Paulo Só que pra quem olhava assim do jogo E não sabia quem era o ponta do São Paulo O ponta direito Entendi que era o Igor Vinícius Porque toda hora ele pegava a bola Ia pra profundidade Cruzava errado Vários cruzamentos errados ali no primeiro tempo Principalmente errando demais E eu achei muito exagerado O São Paulo atacar só pela direita Sendo que Na maioria das vezes hoje O Alisson no primeiro tempo No primeiro tempo Ele estava muito pela esquerda com o Rigoni Os dois toda hora ali Praticamente juntos ali na ponta esquerda E isoladão lá O Igor Vinícius E de vez em quando O Sarah aparecia um pouco Caindo meio pela direita ali Eu achei isso Sei lá Meio confuso Não sei se o Rogério queria colocar os dois ali mesmo O Alisson e o Rigoni Pra tentar sair alguma Alguma coisa diferente ali Mas Eu acredito que não deu certo Porque a gente não viu muita coisa Acontecendo Tanto que o Rigoni saiu Porque estava mal no jogo Talvez algumas pessoas criticaram aí o Rogério também No momento que tirou o Rigoni Falando que deveria continuar ele Mas Cara Olha o que jogou o Rigoni hoje Foi mal Jogou muito mal Então pessoal O Sarah No primeiro tempo Eu estava criticando muito ele Primeiro tempo Muito mal Sumido do jogo E No segundo tempo Ele melhorou Fez o gol ali Do empate do São Paulo E ajudou Ali O São Paulo Garantir os três pontos hoje São Paulo aí Depois de sete anos Conseguiu uma vitória Fora de casa Contra a Ponte Preta São Paulo com muitas dificuldades E quebrou um tabu aí de sete anos Importante isso daí Né cara Daí galera Falando mais aqui pra vocês Os cruzamentos do São Paulo Estavam irritando hoje Principalmente no primeiro tempo Mas parece que é É a jogada que o Rogério Tá vendo ali Pra construir mais Só que chega uma hora Que irrita isso Chega a ser irritante Daí teve o pênalti do Jandrei Aqui a gente precisa comentar com vocês A penalidade Deixando minha opinião Mas antes O absurdo que foi Tomar Sofrer um pênalti daquela forma O Diego Costa Displicente Dormindo em campo Tocou uma bola ali na fogueira O Arboleda foi lá e rifou Deu os dois Dormiu ali Tinha dois jogadores da ponte Na defesa Ninguém ali pra Perceber isso Cara E olha só galera Esse tipo de situação do São Paulo Não é de hoje Enquanto o São Paulo Não corrigir esses detalhes também Cara Vai viver tomando um gol assim Igual tomou hoje O gol O gol que o São Paulo sofreu Aí na penalidade de hoje Aí cara Isso aí é É É um absurdo Tomar gol desse tipo É uma vergonha Isso não pode acontecer O São Paulo toma esses gols Não é de hoje Em bobeiras Em dormindo ali Durante a partida Tem que ficar focado Os 90 minutos Cara E Diego Costa ali vacilou Tá tendo oportunidade Com o Rogério Chance de ouro Não pode reclamar no futuro Que não ganhou chance E o cara jogando Aí os dois últimos jogos Dando vacilos assim Vacilou Diego Costa E falando da penalidade Cara É Sem clubismo algum aqui Tá Mas o Jandrei Ele não fez aquele pênalti Cara O VAR deveria chamar O juizão Pra olhar lá Olhar direito Tirar a prova E se ele quisesse manter Beleza O VAR tinha que ter chamado o juiz Cara O Jandrei Ele tirou o braço Ele caiu A área do goleiro ali Ele se jogou Tirou o braço E o jogador da ponte Pisou no pé dele E caiu Pra mim isso não é pênalti Cara Só que o São Paulo Tem um bastidor muito fraco Que não consegue Fazer nada Vai passar mais um lance Enquanto o São Paulo Que não vão fazer nada Eu quero saber a sua opinião Comente aí Talvez por que ganhou Aí o São Paulo Talvez esse lance Vai passar despercebido Mas não pode Como eu sempre venho aqui Falando pra vocês Não pode Apesar da vitória Eu quero saber a sua opinião também Daí o São Paulo Terminou o primeiro tempo Com apenas um chute Realmente em direção do gol Outros sete ali Foram bloqueados Voltou um pouco melhor O São Paulo Com a postura Com o mesmo time Teve duas chegadas Com o Éder Uma que ele chutou E outra Passou raspando a bola E outra Que ele tentou um cruzamento Na área Mas não pegou legal Deu os 15 minutos Entrou o Pablo Maia O Caleri E o Nicão O Rogério começou A fazer as mudanças ali Colocou os três jogadores De uma vez E ele tirou aí O Rigoni Tirou o Rigoni E o Gabriel Neves Foram uns que saíram Da partida Então só confirmando Saíram aí O Nestor O Neves E o Rigoni Daí galera O Rigoni Ele estava mal Tinha que sair mesmo O Rogério Enxergou ali Que ele estava mal E sacou o jogador Quem está mal Vai ter que sair Igual o Miranda Estava mal também E está fora aí De dois jogos O São Paulo No banco de reservas E talvez no próximo Ele possa voltar Talvez ele possa voltar No próximo Depois O que o Diego Costa Fez hoje E o São Paulo Martelando bastante Ali a ponte A ponte depois O gol ficou bem recuada E toda hora Insistindo com o Igor Vinícius Pessoal O Rogério Precisa rever isso Toda hora Igor Vinícius Igor Vinícius Claro E o gol Tanto do empate Ali do São Paulo E da virada Saíram ali Pela direita Mas precisa De algo diferente Não pode depender De Igor Vinícius Só pode ficar dependendo De Igor Vinícius Só indo pela direita Aí fica difícil Eu quero saber Sua opinião Se você também Reparou isso E ele toda hora Cruzando errado Mas ali no gol Do empate Do São Paulo Ele deu o passe Para o Marquinhos Que assim que o Marquinhos Entrou Já de novo Salvando o São Paulo Esse menino aí Está iluminado Está iluminado O Rogério Por sinal Demorou de colocar O Marquinhos Na minha opinião Mas colocou na hora certa No momento certo Que ele ali Que praticamente Participou dos dois gols Do São Paulo Cruzamento E o Sara Cabeciou muito bem Fez o gol do empate Deu aquele alívio E o São Paulo Martelando Ainda tentando Virar o jogo Esse é o ponto positivo A luta A entrega De tentar buscar O gol a todo instante Que é esse O novo perfil Do time do São Paulo Do Rogério Senne O ponto positivo Também foi a entrada De Pablo Maia Que entrou bem no jogo Arriscou um chute Aos 23 minutos Uma bola raspando E depois um lance Também que é muito bom De se falar Que ele praticamente Empurrou ali Um jogador da Ponte Preta Se impondo No jogo Não sendo um frouxo Empurrou o cara da Ponte O cara voou longe E eu nunca vi Eu nunca vi o Nestor Fazer isso aí De encarar E o Talvez fez aí Um lance ou outro Mas eu não me lembro agora Mas o Pouco tempo de Pablo Maia Ele já se impôs Ali E eu gostei dessa postura dele E o São Paulo Continuando ali Com o Igor Vinicius Pela direita Tentando de tudo que é jeito Deu o lançamento ali Do Jandrei O Marquinhos Acreditou na jogada E a zaga ali da Ponte Acabou vacilando Entregando Contribuindo ali Retribuindo ali Aliás o São Paulo De ter vacilado Naquele gol de pênalti Retribuiu o Caleri O oportunista Aproveitou Finalizou Tirou ali do contrapé Do goleiro E virou o jogo Aí tirou a camisa de novo O Marquinhos tirou a camisa Aí do 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 último gol Lá que ele fez Agora o Caleri Tá bom mano Se fizer gol E tirar a camisa É isso que importa Mas tem que tomar cuidado Pra não ficar suspensa Em um jogo importante Mas é legal ver Essa vibração Do time Da entrega Que o São Paulo teve Apesar de um jogo Mais uma vez Muito abaixo O segundo tempo Melhorou Mas o São Paulo Tá assistindo muito Nesses cruzamentos Precisa alternar Um pouco Mudar um pouco Esse estilo De jogo Do Rogério De toda hora Ficar querendo cruzar Na área Mas talvez Seja um ponto forte Que o Rogério Está encarando Saiu o gol Do empate Assim E vamos ver Lá na frente Se isso vai dar certo Mas assim galera É sufoco Cara Parece que vai ser assim Será que vai ser assim Daqui pra frente Quero saber de vocês Beleza Não vou dar nota Para os jogadores Quando for o momento certo A gente volta A dar notas A gente volta 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 Mas isso aí O ponto positivo Foi a entrega Mas o futebol Ainda está devendo Bastante Algumas limitações De alguns jogadores Igor Gomes Entrou mal No jogo Reinaldo Eu não achei legal Igor Vinícius Toda hora Com os cruzamentos Como eu disse Para vocês Precisa rever Um pouco isso Mas de resto Valeu a entrega Mas tem muita coisa Para corrigir Comente o que você achou Do jogo Esse é o pós-jogo Até a próxima E valeu E valeu